Uma plataforma recheada de história. Fotos, vídeos, informações que retratam a evolução da justiça brasileira. O Hot Site faz parte das ações comemorativas pelos 30 anos de existência do Tribunal da Cidadania. O objetivo é levar o usuário a uma viagem em uma retrospectiva completa, da corte, composição de ministros, documentos históricos e objetos do acervo do museu. Tudo ao alcance de apenas um clique. O STJ fez história e as decisões e notícias podem ser acessadas no Hot Site, que será abastecido com conteúdo atualizado. O usuário pode acessar a plataforma clicando na aba 30 anos na página oficial do STJ.